Renatinho do Pandeiro, Tutorado, vai bater todo mundo aí, vamos tirar o som. Charutinho do Banjo, e aquele assim, viu Marandro? Aí sim, esse é tradicional já, da comunidade, todo mundo conhece. Todo mundo conhece esse aí. Legal? Vamos nessa então. Vamos de mim maior, vamos levar essa pagode aí. Vamos nessa. Diga lá, Zico Oliveira, chora cavar! Vamos nessa. Esse samba, tá no CD da comunidade, é uma homenagem, com certeza, à comunidade, é o nosso samba que acontece tanto segundo domingo do mês. Legal? Alô. A torna do nosso amigo Betão, Betão daqui a pouco tá na área aí também. Alô, Jussão, não esqueci de você não, meu querido Jussão, que também tá sempre com a gente, com a força pra comunidade, Jussão. Tá tudo melhor aqui, ó. Sucesso informático aí, Jussão. Maravilha. Bora no coração da comunidade também, com certeza, Jussão. Alô, Daniel!